O seminário realizado pelo Conselho Regional de Medicina Veterinária e Faculdade Unimater falou sobre a importância da vigilância a esta doença transmitida pelos gatos. A esporotricose é uma doença de pele causada pelo fungo do gênero esporotrix. Também é conhecida como doença do jardineiro, doença da roseira ou doença do gato. A forma clínica mais frequente é caracterizada por múltiplas lesões cutâneas, tanto no ser humano como em animais, principalmente os gatos. O seminário teve a participação de Roselana Ilanger, chefe da divisão de zoonoses da Secretaria de Estado da Agricultura, que falou sobre o combate à doença no Paraná. O Estado saiu na frente na questão da liberação do medicamento, porque essa doença envolve uma questão social muito intensa, bastante preocupante, porque geralmente são das pessoas menos abastadas que ela aparece e, em função disso, as pessoas não têm condições de fazer o tratamento. E considerando que o gato é o principal reservatório da doença e o transmissor para os humanos. Se nós não cortarmos essa cadeia de tratar o gato, eliminar o esporotrix no gato, a gente manterá nas famílias, nos ambientes onde ela se encontra, manterá a doença. Então, foi uma das prerrogativas que o Estado do Paraná se empenhou bastante nesse sentido, de liberar o medicamento para o tratamento do gato também, não só do humano. O seminário contou com palestrantes da Fundação Fiocruz e convidados do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Paraná.